Boas pessoal, sejam bem vindos aqui a nossa terceira parte da nossa série do Dark Souls 2 em busca aqui da coroa do velho Rei de Ferro, aqui a nova DLC aqui do Dark Souls e nós já estamos aqui com a terceira parte a apanhar aqui uns itenzinhos e vamos cá continuar aqui umas bocadinhas e upi pronto, estamos cá em baixo uns rinhos d'água vamos ter umas... eu já estou para aí ouvir o fogo já está aqui umas cenas de fogo portanto, o que é que está aí? epa boa ahn parece que não contavas tu monstreco morre ai monstreco fodrento bem, temos aqui uma alavanca, vamos cá puxar isto epa, estou ali a ver muitos barris muito barril e isto vai haver muita explosão vamos ver por aqui o que é que dá humm, está fechado se há aqui algum monstreco não epa, estou a ver bem não o que é isto? epa, aqui o... o gigantona aqui com a araba às costas epa, vai fugir daqui vamos por aqui, vamos por aqui o nosso arquinho vamos marcar aqui este inimigo e toma chumbo toma epa, lá está ela a mandar estes estes raios malucos meu uuuu o que é isto meu? sai dai epa, como é que eu não acertei? esta aqui foi um epic fail o que é isto meu? mentira? o que é isto? e se fosse um bocadinho para trás e para este foguinho? tal humm olé epa, com esta não contava eu uma agora enganaste-me o que é isto? sai 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 boa boa não vamos na mesma aqui com este com este rei maldito bem, esta já foi vamos cá continuar boa passamos aqui agora aqui temos aqui mais uuuu 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 ahn aqui está o truque manhoso mas nunca estão a contar com este truque manhoso pessoal depois eu o Pumba mata-los agora abrimos aqui mais uma grade agora muito bem vamos ver aqui mais a andar isto para lá epa, temos ali mais um dois vai ter que ser com o arco vai ter que ser com o arco O que é isto? Que mentira é esta? Esta parte aqui não vai ser fácil. Vamos ter que ter muita paciência. Toma. Enquanto tiraram-lhe contra a parede está bom. Epa como é que me acertou com este? Daqui estamos mais resguardados pessoal. Epa não estamos não. Acho que apanhou ali o fogo. Boa. Boa mais uma. Mais uma e já vem. Epa mentira. Será que morreu? Acho que sim. Acho que só temos ali uma agora para matar. Boa. Epa como é que isto me acertou meu? Agora vamos bem cheio. Não não. Outra vez não. Epa que coisa chata meu. Que bichos chatos meu. Epa ele mandou para aqui o fogo. Toma. Para lá. Ha ha ha. Pois é. Mandas para aqui eu mando para aí. Estar quieto. Ora bem vamos lá. Aqui tínhamos visto aqui o gigantone. Está aqui. O gigantone está aqui. Epa anda cá gigantone anda atrás de mim. Vens aí? Epa olé. É maluco. É maluco. Estou aqui. Cucu. Anda atrás de mim. Isso podia esperar ali no foguinho. Epa agora o fogo aqui durou-nos muita vida. Temos que ir cuidar. Não não não. Sai daí meu. Ai ai ai. Ai ai ai. Corre. 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 Como é que o gigantone corre tanto meu. Um beijo tão grande. Com aquela árvore das costas. Onde é que ele está. Vamos tintá-lo. Vamos por este lado aqui. A ver se ele vem entre as nós. Epa. Ei. Que almeia comigo. Ah pá maldito fogo meu. E aí... Tivemos sorte agora pessoal... Tivemos sorte... Por onde que ele está? E aí... Vem ele feito malucoooo... Filho... Onde estás tu? E aí... E aí... Isso... Isso... Fiquei... 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 Fiquei no foguinho... Fiquei no foguinho... Fiquei no foguinho... Epa! É maluco! Ai! 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 Olá! Ei! Fiquei! Fiquei! Morre aí! Morre aí! Aí vem ele! Ele está enervado pessoal! Ele está enervado pessoal! Morreu! Será que morreu pessoal? Morreu! Aí otário! Morrestes! Não temos mais nada! Pessoal aqui parece-me Parece-me ter aqui qualquer coisa mas acho que temos que explodir esta parede aqui com Talvez aqui com um barril Epa! Há alguém aqui? Há alguém aqui por favor! Há alguém! Epa! Não sobrou nenhum! O que é isto aqui pendurado? Bem! Vamos lá então! Uh! Vamos lá então abrir aqui estas portinholas todas! Abre aí! Força! Soldado! Boa! Mais uma! Boa! Boa! Bem! Ali aquela parede vai ter que ficar para com a próxima vez ok? Depois vamos lá e tentamos levantar com a parede e ver o que é que lá tem! Aqui! O que é que temos aqui? Vamos ver o que é que temos aqui! Vamos ver por esta passagem aqui estreitinha! O que é que temos aqui? Aqui! Umas escadas! Vamos lá subir as escadinhas! Cacacacacacacac constitucocado cá! Uuuuh! Olha aonde é que é order! Reise chica! Nada doodle dar aqui junto a fogueira! Cacacacacacacacacacacacacacatacacacacacá! E vamos lá então passar aquela corrente maldita, aquela ponta traiçoeira Vamos ver onde é que vai dar, não sei não mas ali cheira-me que a coisa vai complicar Pois bem Ui tanto item ali em baixo pessoal Epá, eles são inimigos não? Não Está ali cheio de items, o problema é que para ir para lá não vai ser fácil ou não Ora vamos lá Paraparapá Paraparapá Oh bela vista Bem, a minha cheira vai ter aqui um bosse, não sei porquê Este navoeiro Não? Epá, está muito escuro aqui Acender aqui A tocha Está muito escuro, o que é que vem aqui? Aí alguém Aí alguém Aí alguém aí Olhem Epá, o que é isto? O que é isto? Ei, 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 é maluco O que é isto meu, que susto Tu sustas assim, atiras-te assim ai maluco meu, o que é isto? Vai que dá espada a duas mãos Epá, epá O que é isto tolo meu Ai, ai, ai Ai, 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 ai Não, 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 não O golpo, o golpo traçoeiro Não, ai que me enganei que Não posso sair a duas mãos pessoal Tem que ser uma mão Toma, olha-te-me lá este Pois é, com isto não contavas Outro Outro maluco Outro maluco Olé Anda O que está a tirar não? Olé 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 five Ah Apazém Enganei-te Aganei-te O que é isto meu? Explodeu o maluco meu ズm Pra que tem mais algum maluco ou não Epá, que escuro meu, não vejo nada Será que dá para acender aqui a tocha? Ai 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 ai, que estes me agarrar? Aqui os meus pés. Acender aqui mais uma tocha... Mais uma tocha... Mais uma tocha... Pemba! Boa! Ora, olha o tolo! Vamos acender aqui isto rápido. Acende, acende, acende! Ai ai ai! Aqui é-me em cima! Sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa! Opa! Tão todos, meu! bem pessoal cá estamos nós novamente mas agora eu acho que vou fintá-los epá porque eles são muito chatos meu vou aqui olé 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 vamos apanhar isto rápido ouço dragão partificado epá sai daí o goro epá o goro sai da passagem meu epá não assim não dá agora 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 boa 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 olha eles explodiram olé 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 epá o espírito escuro aqui em baixo meu não só me faltava uma gesta o que é isto meu homem tiroso o que é isto homem tiroso epá é e é que é tome um a e do goleiro alerta como está a generarval e o bom bom oi e aí que o gajo chato e faz o Только o Epá, cagou porque ele não faz que ele deixa-me bloqueado ou quê? Até uma boidinha, rápido, 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 foge, 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 foge! Epá, que gajo chato, meu! Olha, olha, olha para ele! Ele, ele, ele a... ele a meter... Ele a meter o... Toma! Epá! Não, 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 não! Não, pessoal, não, pessoal! Vida, vida, rápido, vida, rápido, vida, rápido, vida, rápido! Outra, outra, outra! Vamos agora acabar com ele, com o Gopo manhoso, Gopo manhoso! Gopo manhoso, pessoal, que ele não gosta com ele! Ai, que isso? Não! Meu moleque!